Resumes da semana. Em Mundo de Feras, a origem de Leonardo é revelada. Leonardo diz a Candelária que no resultado dos exames ficou constatado que ela é hipertensa. Enquanto isso, o Luizinho é operado, mas quando tenta ficar de pele, não consegue. Mais tarde, Nicolas vai dizer para Dolores que andou investigando o caso do seu irmão e encontrou algumas provas que indicam que ele pode sim estar vivo. E tem mais bomba por aí, gente. A Candelária vai conversar com a Miriam e contar a história de Leonardo, dizer que ele foi abandonado, recém-nascido e ela acabou adotando o menino. Miriam vai ficar surpresa e chegar à conclusão de que Leonardo é seu filho. Em A Feia Mais Bela, Aurora vai ser colocada contra a parede. As secretárias chegam a uma emissora de televisão e dizem que sabem quem é a mulher misteriosa e exigem o pagamento do prêmio. Enquanto isso, Letty vai dizer a Carolina que fará Luiz pagar por todas as humilhações que ele a fez passar. Mais tarde, Luiz se irrita quando o quartel e o produtor de TV invadem o set de filmagem. Em Mar de Amor vai acontecer a ascensão da estrelinha. Luiz vai aumentar o salário de estrela e dar um cargo de chefe para a menina. Em Praia Escondida, Salvador vai acabar vendo Helena. Enquanto isso, Jorge tenta ajudar Helena, propondo levar a moça para a capital, para ela morar no apartamento de Guilherme. Mais tarde, saindo do salão de beleza, Hernan vai dizer que ama estrela. Como será que ela vai reagir, hein, gente? E nas últimas emoções de Tidou à Vida, Gina vai tentar levantar uma caixa e acabar sentindo muita dor. Isso indica que a bolsa dela estourou. Na correria, ela pede que um amigo chame uma ambulância. Enquanto isso, Benito conversa com o advogado. Ele é informado que vai demorar bastante para conseguir recuperar sua propriedade. Mais tarde, Pedro sugere que eles voltem a trabalhar para Nelson. Ele responde que não pode, porque sua situação é diferente da do rapaz e bem mais complicada em todos os sentidos. Gostou do vídeo? Então, deixa o seu like e se inscreva no nosso canal Guigo Noveleiros para você se manter sempre informado sobre as novelas latinas. Até a próxima!